O Forró ISTV pra todo o Brasil. Olha gente, nós estamos aqui no cantinho do sertão junto com a minha amiga Ivone. É uma nordestina lutadora baiana retada e hoje é um prazer eu fazer essa matéria pro dia da saudade de Gonzagão. É dia 2 de agosto, o dia que ele morreu, ele morreu dia 2 de agosto de 1989. Muita gente no Guarujá, até faço essa crítica, muita gente no Guarujá fizeram um decreto, uma lei, dizendo que é o dia do nordestino. O dia do nordestino tem um calendário nacional que é dia 8 de outubro e no Guarujá colocaram o dia 2 de agosto pra comemorar a morte de Luiz Gonzaga. Isso não se faz não. A gente não comemora morte. Então seria o dia da saudade de Gonzagão. E eu tô aqui no cantinho do sertão, daqui a pouco a gente vai almoçar aqui com a Ivone, nossa equipe da ISTV junto com a gente. Que prazer imenso. Ivone, eu quero saber um pouquinho de você, nós queremos saber, o telespectador do Brasil que curte o programa só no forró, quer saber de você, como é que você veio parar no Guarujá, como é que você resolveu abrir esse cantinho do sertão, Ivone? Com muita luta, muita humildade. Trabalhei muito tempo em São Paulo, eu fui trabalhar em casa de família, pra sobreviver, porque na Bahia não tem trabalho. E eu vim pra São Paulo pra trabalhar. E eu trabalhava em casa de família, aí um dia minha mãe me chamou pra fazer uma extra num restaurante. E o patrão dela, o Edmilson, que é dono da rede Feijão de Coda, ele gostou muito de mim e com pouco tempo ele me colocou como chefe de cozinha. Eu tava ali lavando o prato e olhando os grandes chefes ali trabalhando. E eles me deram oportunidade pra mim aprender, né, tudo que eu sei. Por quantos anos tu chegou aqui? Eu cheguei aqui, eu tinha 19 anos. Vem sozinha? Eu vim sozinha, mas eu já tava grávida da minha filha. Com 20 anos eu já era mãe, trabalhava em casa de família, deixava ela na creche. E era uma luta muito grande. E o cabro responsável pelo filho veio? Veio, mas ele foi embora no caminhão com outra mulher e me deixou. Pegou a bagagem e foi embora. Mas você, como aquela mulher lutadora, resolveu, ficou... Não deixei a peteca cair, como diz os baianos, né. E fui lutando e com pouco tempo ele me colocou de chefe de cozinha. Aí eu tive muita oportunidade, trabalhei bastante tempo em São Paulo, né, na Rede Feijão de Corda. E aprendi muito, né, porque ali é um aprendizado. Trabalhar na Rede Feijão de Corda é um aprendizado. Aprendi muito, tudo que eu sei hoje foi ali que eu aprendi. E eu vim pra... Pro Guarujá. Pro Guarujá. Aqui é meu lugar. Eu amo Guarujá. Porque aqui eu tive muitas oportunidades, né. Mas pra mim chegar onde eu cheguei hoje, eu já passei com muita dificuldade, né. Aí você resolveu abrir um cantinho do sertão. Isso. Daí eu tinha... Meu sonho ficou, né, porque... O estilo que eu trabalho aqui é o mesmo ritmo do feijão de corda. Então, tudo que eu aprendi lá, eu quis colocar aqui. Trabalho com baião de dois, carne de sol, buchada de bode, cabrito com machista. Essas coisas. Frequentemente tem buchada de bode em cabrito? Tem. Eu só costumo pedir pra encomendar uma hora antes porque é um pouquinho trabalhosa, né. Sim. Não é um prato que você chega que nem um baião de dois que você faz na hora. A buchada, ela é um pouco trabalhosa porque tem que costurar, né. Tem que... Mais carinho. É mais caro, é mais trabalhoso. Não é qualquer lugar que você acha. Então, vem gente de longe pra comer buchada, essas coisas. E, Fone, você veio de onde? Qual o seu lugar da Bahia? É... Eu sou de uma cidadezinha que chama Anagé, que é... Tem no mapa? Tem. Tem. Próxima a Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é mais conhecida, né. E tô aqui já há 22 anos já. O programa Só no Forró é uma audiência maciça no estado da Bahia. Um abraço, um cheiro pro povo baiano, viu? Sim, baiano é forrozeiro. Baiano já nasce... Ó, a criança já nasce pulando, dançando forró. É verdade. Quando não é axé, é arrocha e forró. Não conheço o povo mais forrozeiro que os baianos. Me fala o endereço do cantinho do sertão. É... Então, é... Aqui é na... Na rua Jari, número 1. E tem também na estrada do Pernambuco 557. Fica em frente ao Extra. E onde fica a sua pensão? E a pousada fica pertinho do... Da... 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 Da UNAERP. É a Avenida Venezuela. 13 e 23. 1.323. 1.323. Quer deixar um recado pra galera? Chama a galera pra vir visitar o cantinho do sertão. Todos pra vir conhecer, né? O restaurante, a pousada. Quem quiser vir passar um final de semana aí com a família. Tem preço acessível, né? Que... Graças a Deus, todo final de ano... Cabe no bolso, né? Cabe no bolso. São 19 suítes lá. Tem bastante espaço pra todo mundo. Vem que aqui é bom. Ivone, agora peça a música de sucesso no programa Solo Forró. É... Mastruz com leite eu gosto muito. Então chama que é sucesso, é ele? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.